Tó, tó, alô, é pra você. Alô? Vitória? Tó, Vitória, é pra você. Tó? Tó, amor. Tó, minha cuja mais linda, tó. Ai, ai, ai. Pega lá pro vovô. E a TV? E a TV? Deixa eu te ligar. Devagar e sempre, hein. Não tá funcionando, é o vermelhinho. Eu tô mordendo o rabo daquele bonequinho, daquele cavalinho. Fala aqui. Boa? Eu vou fazer com a fase bem bela, beleza? Deixa eu só terminar essa fase aqui, ó. Eu não sei que eu vou tomar de conta. Opa! Ui, bateu o bumbum no chão? A vovó, a vovó, a vovó. Cadê a coisa gotosa? A vovó, ó. Devagar, 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 devagar. Eu acho que eu vou pegar você. 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 Vitória, cadê o beijo? Não deu nenhum beijo Eu dou pra você, Dante Devagar, devagar Antes você vai Devagar É uma pequenininha, bem pequenininha. Onde você vai? Fiquei no quarto? Fiquei no quarto, amor? Amor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu acabar aqui. E aí já... Já assuma essa picorruxa aí. Tchau.